Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música Dirigentes Alex Gomes, Elioma Cruz e Maurício Neves Coreógrafo, trabalho coletivo Mó, Jackson Souza Repertório variado, histórico Tetra campeã da Ana nos anos de 2006, 2014, 2016, 2017 Campeã em diversas etapas em qual disputou A Bomar vem ao longo desses 25 anos lutando com garra e determinação Pois nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos Orduosamente, Bomar em julgamento! GOOOOO! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.